Já temos notado aqui um aumento significativo aqui no número de desembarco de passageiros aqui no terminal de Campina Grande. Desde a abertura do maior São João do Mundo, que se realizou nesta quarta-feira, já esperamos aí até a segunda-feira em torno de 14 mil pessoas desembarcando aqui no terminal rodoviário de Campina Grande e em torno de umas 7 mil pessoas embarcando. Isso significa um aumento em torno de 16% com relação ao mesmo período do ano passado, de 2023. Nós estamos aqui preparados, o departamento de estados e rodagem. Temos uma sala de plantão aqui para qualquer informação, qualquer reclamação, procurar um dos fiscais que estarão aqui todos os dias para atender aos passageiros aqui do terminal rodoviário de Campina Grande. Os destinos mais procurados intermunicipal seriam a capital João Pessoa, a cidade de Cajazeiras, Patos e Souza, no alto sertão. E os destinos interestadual mais procurados se dá a cidade de Fortaleza, Recife e Crato, no Ceará. Nosso evangelho!